Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bem? Hoje eu estou na cidade de Costa Rica, aqui no Mato Grosso do Sul. Pensa num lugar bonito e de pessoas muito sinceras. É aqui nessa cidade. E daqui eu quero ler com você um texto para a nossa meditação de hoje, no Salmo 103, versículo 3, que diz assim, É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Aqui nós temos duas grandes verdades. A primeira, que Deus perdoa os nossos pecados. Mas como é que funciona isso? É assim, para que haja o perdão, tem que haver o reconhecimento, o arrependimento, a confissão e o abandono. E tudo isso tem que acontecer dentro do seu coração, por uma obra do Espírito Santo. E se você não se arrependeu ainda, você deveria orar e pedir para Deus te dar o arrependimento. Porque o arrependimento é o passo principal para que você possa confessar e para que Deus possa perdoar você. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, desde que haja arrependimento, confissão e abandono. Segunda grande verdade, é Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Sabe qual é a pior enfermidade do ser humano? É o pecado. Deus, Ele sara essa enfermidade. De que maneira? Através da morte de Jesus na cruz. Ele morreu para perdoar você. Ele morreu para resgatar você. Ele morreu para tirar você da escravidão do pecado. E além disso, Ele pode também curar você, não apenas do problema do pecado em si, mas também das consequências dEle. Ele pode curar você fisicamente, emocionalmente. Ele pode curar você do ponto de vista matrimonial. Ele pode curar sua família, Ele pode restaurar seus sonhos, sua esperança. Ele pode mudar o rumo da sua vida hoje mesmo. Então, confie em Deus. Coloque-se de joelhos. Peça para Deus te dar o arrependimento. Confesse os pecados. Abandone e receba a cura de Deus. A cura espiritual e a cura física também. E a cura emocional. Receba essa mensagem, coloca no coração, coloca em prática e tenha um dia abençoado com esse Deus maravilhoso. Esse é o nosso desejo. É a nossa oração para você e para a sua família. Em nome de Jesus. Amém.